E agora vai sair. Tá diminuindo, tá? Aqui, tá segurando, tá lá embaixo, né? Vou botar como é que você... Só me manda! Isso! Graças a Deus! Eu acho que não sei se você tem aqui. Segura! Segura! Tá seguro, né? Ela está. É, ela está. Pode apertar mais, tá? Se tiver um papel, vai querer esse... Aí vai, vai até o... Pode colocar mais embaixo, aí. Pode colocar mais embaixo, aí. Pronto? Aí coloca essa mão aí que a gente volta, não. Vai fazer, vai fazer. Hoje quem tá falando mais de exercício é você! Vai passar!